Olá, como vai? Eu sou Marina Tostana, coordenadora do PaperStorm, hoje com mais um resumo para vocês. O nome do nosso paper, The Effect of Vitamin D to Improvement on Negative Emotions, Systematic Reveal and Meta-Analysis, o efeito da suplementação de vitamina D em emoções negativas, uma revisão sistemática e meta-análise. Foi publicado na Anxiety and Depression Association of America em abril deste ano. E quem fez o resumo para a gente foi a nossa colega, doutora Ana Luísa Marques Trabalho. Bom, o paper, ele vai começar falando que a associação entre vitaminas e saúde mental tem sido explorada extensivamente. A vitamina D, ela é um hormônio que ele chama de secosteroide, que está envolvida na absorção de cálcio e fósforo no intestino e também envolvida na osteogênese. Há vários tipos de vitamina D, de 1 a 5, sendo que a D2, que é a erbo-calciferol e a D3, que é a colecalciferol, são as mais utilizadas em suplementos orais. Sabe-se que a exposição à luz é necessária para sintetizar a vitamina D. A vitamina D3, ela atravessa a nossa barreira imatoencefálica. E receptores de vitamina D estão espalhados por várias regiões cerebrais, como o córtex prefrontal, a substância negra e também o hipotálogo. A vitamina D também está relacionada à síntese de monoaminas, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina e também pode modular a atividade dos receptores GABA-A. Estudos também mostram que a vitamina D, ela está associada ao aumento de fatores de crescimento neural e também tem um efeito antioxidante. Ansiedade e depressão são habitualmente comórbidos na prática clínica e serão avaliados aqui nesse estudo como emoções negativas. O objetivo primário deste artigo foi determinar se a suplementação de vitamina D reduz emoções negativas, que acabamos de falar, ansiedade e depressão. Também se avaliou o efeito da suplementação de vitamina D em grupos variados. Então pacientes com gastronomia depressiva maior, indivíduos saudáveis e também indivíduos idosos e pessoas com deficiência de vitamina D. Relacionando isso ao nível de vitamina D no início do estudo, a dose e duração da suplementação também. Métodos e materiais utilizados. Bom, eles utilizaram as diretrizes Prisma, em colaboração também com ferramentas da Cochrane para avaliar os riscos de viés. A pesquisa eletrônica foi feita nas bases da Cochrane, em Bayes, CycleInfo e PubMed, desde fevereiro até o presente momento em que eles fizeram o estudo. Eles incluíram estudos clínicos randomizados em que a vitamina D foi administrada e os sintomas emocionais foram avaliados no início e também no final da intervenção, os grupos controle e que receberam o tratamento. Eles colocaram os artigos que foram publicados em inglês. Os estudos que foram excluídos foram aqueles que traziam estudos com terapia de luz, estudos que usaram a suplementação em diferentes doses, mas sem utilizar o placebo e estudos que reportavam apenas casos ou séries de casos ou resumos de conferências. Os instrumentos utilizados para avaliar os sintomas foram inventário de Beck para depressão 1 e 2, escalas de Hamilton para depressão e também para ansiedade, escala de depressão e ansiedade hospitalar e questionário de saúde geral. Também sintomas emocionais avaliados, tanto no início quanto no final. Então esse foi o método que eles utilizaram e as variáveis estudadas foram a duração da suplementação de vitamina D, então se menos de 8 semanas ou mais de 8 semanas, a dosagem de vitamina D, se ela ficava mais de 4 mil unidades por dia, entre 2 e 4 mil unidades ou menos de 2 mil unidades, e também as doses iniciais da dosagem de vitamina D, se menor que 50 nanomol por litro ou maior nos participantes que tinham aí transtorno depressivo maior ou pessoas saudáveis. A idade de amostra foi entre 18 e 65 anos e também uma parcela maior que 65 anos. E os resultados? Os efeitos da suplementação de vitamina D foram significativos na duração de 8 a 12 semanas em pessoas de 18 a 65 anos, que apresentavam um nível cérico inicial de 25 OH, ou seja, menos que 50 nanomol por litro, e que estavam em uso de até 4 mil unidades por dia. De uma maneira geral, a suplementação de vitamina D reduziu nesse estudo as emoções negativas, depressão e ansiedade. Em pacientes com transtorno depressivo maior, a suplementação de vitamina D também teve um efeito mais expressivo. Em pessoas saudáveis, a suplementação não afetou as emoções. A vitamina D parece reduzir a ansiedade, no entanto, o seu efeito é pequeno nesse estudo. A vitamina D, ela afeta os níveis de emoção negativa se a suplementação for feita por um período maior que 8 semanas. Doses que foram acima de 4 mil unidades por dia não pareceram ser efetivas, sendo que a dose mais comum foi de 600 a 800 unidades diárias. A vitamina D pode reduzir aí as emoções negativas em indivíduos cujo nível cérico esteja abaixo de 50 nanomol por litro de vitamina D no início. E em indivíduos com um nível cérico acima de 50 nanomol, o efeito pareceu marginal. A suplementação de vitamina D, ela não se mostrou efetiva em indivíduos acima dos seus 65 anos de idade. Claro que todos esses achados, eles são passíveis de bastante discussão. Os resultados, eles parecem bastante heterogêneos nos vários estudos que existem e também podem ter aí alguns problemas para se estender eles, por exemplo, para crianças ou adolescentes. Essa amostra é bastante heterogênea, tanto em níveis de depressão e ansiedade, que não foram avaliados adequadamente como comorbidades. Também não foi avaliado o nível de atividade ao ar livre, a exposição à luz dessas pessoas, tudo o que poderia eventualmente afetar a eficácia da vitamina D. Tudo isso não foi avaliado. A maioria dos estudos não fez uma comparação head-to-head entre a suplementação de vitamina D e antidepressivos, por exemplo. Não há evidências de que a vitamina D possa, claro, substituir o antidepressivo diante disso. Os efeitos da psicoterapia em combinação com os antidepressivos também podem justificar a melhora que alguns pacientes obtiveram nesse estudo. Então, a gente não pode, por enquanto, inferir que a suplementação coincida com o nível cérebro e que possa trazer melhoras para o quadro comum. Essas condições são, claro, para estudos posteriores. Espero que vocês tenham gostado do paper de hoje. Um grande abraço e até a próxima!